O seu jeito de ser Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse é o olhar de quem não vale nada Desperto o tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Por seu jeito de ser, tô sentindo em você Uma brisa diferente, passo o dia sem te ver Já vou de maior deprê O garoto que cê fez comigo Nunca senti nada assim com outra Dominou meu coração bandido Chego comandando a porra toda A porra toda O seu jeito de ser, tô sentindo em você Uma brisa diferente, passo o dia sem te ver Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse é o olhar de quem não vale nada Desperto o tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se desvidiu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me graça te dizer Deixa a chave do cargo Pegue o cigarro Eu nunca curti e agora vou falar E o seu lugar no coração Hoje somos passado Tá descerrado Esse é o salário dessa traição Tira suas coisas de lá Tira suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Tem seu chave do carro Tem seu chave do carro Bebe o cigarro Eu nunca curti e agora vou falar Estou conselhando o seu cartão Tem o seu lugar no coração Hoje somos passado Mas esse é errado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que ela é o contrário Fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só as solteiras cantando, vai Vai, tira, tira, tira Cheio de mulher solteira Deixa a chave do carro Eu nunca curti e agora vou falar E o seu lugar no coração Somos passado Tá descerrado Esse é o salário dessa traição Tira suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Deixe o cigarro Eu nunca curti e agora vou falar Estou conselhando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Mas esse é errado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Valeu, mulher Tô junto Valeu, Brunão Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Tô com a merda Se eu joguei Joguei Por isso, né Se eu toquei Agora só me fala Como é que você faz um negócio desse Tô caro pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Tô caro pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora de amante Tô com a merda Tô com a merda Se eu joguei Tô com a merda Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né Se eu toquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Tô caro pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Tô caro pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Alô, bomba! O Lê-lê-lê 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 E vamos que vamos que vamos Vamos que hoje é dia de curtir com o espaço Tem um dia certo da semana Que ela não embaça Vamos que vamos que vamos Vamos que a feijuca já tá na medida Tô ficando louco Esse clima ainda é tardezinha Se tem batucada Conversa, piada Chama que eu já vou Fala que eu já vou Até acabar Sou da madrugada Senhora marcada Mais uma aí Vou ficar aqui Sou inimigo do fim Não tem jeito eu sou assim Amo minha rapaziada Tanto gelo e um pagodinho Anda outra só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Posso querer Lê 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 Posso querer Lê 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 Só você E o meu amor Não tem por que motivo agir assim Só você Sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Ficando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho Se acabou A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho Se acabou Lê 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 Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Quero ser feliz, é você o meu lugar Não tenho outra diretriz, é melhor É melhor você parar Quero ser feliz, é você o meu lugar Não tenho outra diretriz É no lele, é no lele É no lele, é no lele, é no lele É no lele, é no lele, é no lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele O lele, 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 lele é nosso querer oficial, beleza? Lembrando, galera, que agora, todo domingo, o pagode da feira se encontra no Tênis Clube de Mesquita. A partir das 18h, a galera pode chegar, pode ficar à vontade. Mas tá rolando aquele pagodinho gostoso, beleza? Quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando, quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar meio do povo espiando Minha escola perdendo ao ganhador Faz o carnaval Alô, samba da feira! Esse é o sambista mais novo O meu pedido final, final, final Antes de me despedir Esse é o sambista mais novo O meu pedido final A voz do povo e a voz de Deus Não deixe o samba morrer, não, não Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba E saí meu samba o ano inteiro Lá a Bahia Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria Em detalhes de cetim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Diz aí! Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia Vamos lá no demônio, já garou, hein? Demônios da garoa Beleza? Alô, Facebook Que samba da feira Nosso querer na área Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro em Ziazana Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Canta nosso querer Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro em Ziazana Eu moro em Ziazana Tenho minha casa E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher Minha mãe não nome enquanto eu não chegar Disse aí, disse aí Tenho minha casa pra morar Sou filho único Tenho minha casa pra morar E quais, 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 quais Fazer algum sucesso aí pra vocês Simbora! Pensa que eu não reparei E você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido Eu observando tudo E morrendo de vontade de ser teu marido O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Canta, mulher, ela canta! Canta! Que louco eu seria de perder você Você me faz tão bem Porque eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Se eu te disser que não tô nem dormindo Se eu te disser que não tô nem saindo Quanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra passar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Às vezes eu acordo Às vezes eu acordo assim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Minha vida fez história Isso aí! Difícil acreditar Não acabou não Duvido que não tenha Se existe amor Esquece a vaidade Como as outras são de inveja Nós tínhamos defeitos Não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou não Não acabou não Difícil que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade O meu coração tem medo De sofrer sem teu carinho Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar E só me faz chorar A esperança virou Um defeito Do sonho não quero acordar Se você voltar comigo Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Se você voltar comigo Se você voltar comigo Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou perdido E não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou com menos de um segundo Beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do Djavan foi saindo o tom Ao te ver partir Eu sei, eu sei Eu não vou te ligar e procurar saber Eu vou te confessar e pedir mãozão agora Eu vou ligar os fatos até perceber Sem você Eu sei que devo estar com ele agora Só vou te imaginar o peito chorar Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, mas eu não sou agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Magoei demais teu coração E hoje é o meu E sofre Interamente certa, eu não te dava valor Te dou toda a razão em me deixar, não te fiz feliz Eu vou mudar, eu vou mudar meninas, vem Eu vou mudar Pra ter de novo seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceitar Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Então pare pra refletir Tome uma decisão Mas cante com o coração Me redimir, me redimir! Não quero mais brincar de amar Pode acreditar, acreditar Criante-me, você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Para dormir sem desistir, meu celular Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Você tá me tirando o som Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho com o Bruno Nenhum Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já desci de lado tudo Pra ficar contigo E me traz santa felicidade Meu chão dorme a cada metade E um sonho tão lindo De amor Vou viver com você Eu vou Olhar você ajudando e segurando a sua mão Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Meu grande amor é você Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você E depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Entendeu um pedido aqui E eu gosto muito dessa canção Vamos cantar Melhor eu ir Tudo bem vai ser melhor só Se teve que ser assim Pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Me ajuda a cantar aí Vai Vai Talvez a gente se encontrou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Melhor pra mim Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Na vida em contrato o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida em contrato o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar É que ele não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de soma, o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que olhar A vida é preciso aprender, se encolhe vem plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa princesa embora É bola danada Basta acreditar O que ela é, sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa princesa embora Basta acreditar Como é? E eu bailar, vai lá, vai lá Oba, vai lá, vai lá Oba, vai lá, vai lá Oba, vai lá, vai lá É bailar, fala no cacique e samba Não fique de marra nem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida, eu vou que vou É preta, o de cinco oco não dá Já tô preparando o jantar Nem pra sobremesa manjar Pimenta não pode palmar Feijão sem terégua e criatura É, pois é Estou procurando, se o Zé Ficou de me dar um qualquer Eu misturei na Bahia um axé Vi olho no acarajé Ganhei uma preta no canoblé Iô, 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 iô Vai buscar o ferro quente pra passar no seu cabelo Eu disse mel, alfafaca, fez com o manjericão Arruda e Guilherme pra dispensar o mal-olhado Ô meu pai, minha mãe mandou, meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou você tomar um banho de alecrim Cheiroso de alecrim, cheiroso de alecrim, cheiroso Ô Irene, ô Irene, ô Irene, ô Irene Vai buscar o ferro quente pra sem ter o fogareiro Ô dona fia, dona fia, dona fia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, dona fia? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Cadê, cadê oiô? Ô moleque maneiro vem lá do salgueiro, tem o seu valor Ele tocava com a bandeira no partido até bom vencedor Quem sabe do seu paradeiro? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê oiô? 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 Cadê oiô Levanta a poeira do chão Só que é samba, samba, bom Na palma da mão De parte do alto, ela entende No meio da roda, ela é atração Não quer saber É de bombeira, de queixo caído Querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar Quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar Não tá nem aí Ou sacode as cadeiras, menina Remexe pra lá e pra cá E mostra pra toda essa gente Que você sabe samba Sacode as cadeiras, menina Remexe pra lá e pra cá E mostra pra toda essa gente Que você sabe samba 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 Na hora que o sol se esconde E o sol não chega E o cirurgião vai procurar A velha de colo quente Que conta as farnas Que conta histórias para aliná Se a naçaça que conta histórias Que a naçaça sabe agradar Se a naçaça que quando chega Ela vai como chila Se a naçaça vai murmurando Histórias para aliná Faz o quadradinho pra mim Na hora que o sol se esconde E o som não chega E o senhor, senhor vai procurar A velha de colo quente Que conta histórias para aliná Que a naçaça se encontra histórias Que a naçaça sabe agradar Que a naçaça segue manda o chila Que a naçaça vai murmurando Faz o quadradinho pra mim Eu fico na janela esperando ela passar de mini saia Quebra pra dedão do chão, o céu que fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar, rebolando ela faz sambar Na praia roda gira, todos viram que ela via, que alegria Não sei quem tem bombom, moleque ela dá para até o futebol Mas todo o céu não é azul, é rosa E a luteira que parou, a mini saia, o CGT Bombom A mini saia, o CGT Bombom Ela sai assim de manhã, começa a... Alô, Pirinha! Ô, mulher! Sabe que é gostosa, fica toda prosa Quando sacode o céu vai alogar Na praia roda gira, todos viram que ela via, que alegria O CGT Bombom A mulher que ela dá para até o futebol Isso é um reclamo do seu amor A cor do céu não é azul, é rosa E a luteira que parou, a mini saia O CGT Bombom A mini saia, o CGT Bombom A mini saia, o CGT Bombom A mini saia, o CGT Bombom E eu parei Parei na levada desse cantão Só vim conhecer e fiquei assim E agora que já descontou amanhã Vim só volto depois do rio E a sorte, meu mano, que é minha fã Eu tô tão linda, eu sou que o caminho Vem ser minha princesa, o samba é o melhor de uma Me faz esquecer do que é ruim No samba só tem alegria, no samba só tem mamamá Pergunto se volta, digo que sim Tava com viola Samba vai continuar É com erro, caí, bandeiro Samba vai continuar Faz o partido do samba do lente Ele brotinho chorar E a galera na palma da mão Faz o samba afirmar Falei que acabou a cantar, vamos lá Samba vai continuar É com erro, caí, bandeiro Samba vai continuar Faz o partido do samba do lente Ele brotinho chorar E a galera na palma da mão Faz o samba afirmar E eu parei Parei na levada desse cantão Só vim conhecer e fiquei assim E agora que já desmontou amanhã E só volto depois do fim E agora que já desmontou amanhã E só volto depois do fim Eu sei minha princesa, o samba é o melhor de uma Me faz esquecer do que é ruim Samba só tem alegria Samba só tem mamamá Pergunto se volta, digo que sim Cavaco, viola O samba vai continuar É com erro, caí, bandeiro O samba vai continuar Faz o partido do samba do lente Ele brotinho chorar E a galera na palma da mão Faz o samba afirmar E a galera E a galera na palma da mão Faz o samba afirmar E a galera E a galera na palma da mão Faz o samba afirmar E eu parei Parei na levada desse cantão Opa! Alô família Expressão A vida ensinou, eu sei Vivendo, aprendi a amar Morrendo de amor, sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu planto foi o mar De amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Subiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim, não, não Nem a Deus nunca mais É a felicidade O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim, não, não, não Nem a Deus nunca mais Os planos da Bahia de São Salvador Peguei uns achetos e cantos de lá Voltei pro meu rio do meu Redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Chamar, te abraçar Amar, dar a vontade de tanto sentir Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso Senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um anjo do outro não dá pra ficar A galera vai gostar de tanto sentir Pra cantar comigo, misquita Eu vou o quê? Gostos e na azeite, vem Deixa o coração Eu deixo o meu E vocês? Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Se você não dá pra brincar Se você não dá pra brincar Segura, segura no chão Galera vai gostar isso aqui também Bola na área Passam lá Bola na área, vou jogar em campo agora Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde, vai se arrepender Mudar as regras da paixão Teu coração pode doer Você que sempre evitou Ninguém canta nada, tô ficando triste, mano Vou largar o microfone, vou embora Você que sempre evitou Levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais caso, não foi só prazer É amor, é paixão pra valer Vamos pra ver Passar mais uma noite sem meu corpo Pra eu te amar de novo Pagou pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pagou pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu Me esquecer Pagou pra ver Passar mais uma noite sem meu corpo Pra eu te amar de novo Pagou pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pagou pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Amar Não é só trocar beijinhos Dar e receber carinhos O amor é muito mais Ficar É brincar com o sentimento Ser feliz por um momento Isso pode machucar E quando a gente ama Tudo é diferente E tudo que acontece Tem grande valor E quando a gente fica Tudo é tão vazio E quando a noite passa Tudo se acabou Amar Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Para o mundo que é você Meu amor Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Infelizmente eu já tô me retirando Vamos no ré menor Ré menor Alô Caio Tu que gosta de samba Meu pai tá na área hoje Explode então Já vazando óleo já Falei fica aí Não vou contigo Vem comigo Tem que trazer né Mas tem que contar a história Vou curtir comigo Amor Estou sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Perdoar meu doce amor Ensinar a voltar que eu vou E chegar de tanta dor Chegar de sofrer Perdoar meu doce amor Ensinar a voltar que eu vou E chegar de tanta dor Chegar de sofrer Amor Amor Estou sofrendo Passando um pedaço Perdoar meu doce amor Alô Caio Ensinar a voltar que eu vou E chegar de tanta dor Chegar de sofrer Perdoar meu doce amor Ensinar a voltar que eu vou E chegar de tanta dor Chegar de sofrer Quer saber Eu perdi poesia E alegria Em minha paz Quer saber Ainda amo Onde é mais O vinho acabou Mas a taça ainda não Quebrou Não diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance No futuro Lhe asseguro Nunca mais Amor Eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai Não vai Não vai Se você me der mais uma chance No futuro Lhe asseguro Nunca mais Amor Eu juro Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Se você me der mais uma chance Com o meu amor Eu tô na lista de arroz Que nem o iu Tanta demanda Tanto solto Tanta onda Na impressão Que passe de cor Tô tão atual Com tanta saudade sua Querendo voltar pra casa Do amor que eu deixei por nada Eu faço tudo Tudo que preciso for Pra consertar tudo Que eu faço Pra se eu ter nego Nunca mais Bater de frente nessa onda Agora eu vou Tendo a senhora Gritar pelo mundo Afora Que já não tô mais sozinho O rei mais Voltei pro ninho Sempre assim Seja Vem nessa Me beijar A dança A ilusão E cada melhor Verão E sempre assim Vai nessa Me beijar A dança